A Secretaria Nacional de Políticas Penais iniciou uma operação para apreender celulares que entram de forma irregular nos presídios de todo o país A ação coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais foi batizada de Operação Múlti O trabalho está acontecendo em todos os presídios do país, com o objetivo de identificar e remover celulares nas unidades Em Mossoró, a operação foi realizada e teve um saldo positivo Os aparelhos celulares são as principais ferramentas utilizadas pelo crime organizado Aqui no Rio Grande do Norte, esse tipo de ação foi praticamente abolido do sistema penitenciário Através do investimento na tecnologia e no trabalho de revistas que é realizado diariamente Durante o trabalho de verificação nas celas, onde foi realizado um verdadeiro pente fino As forças de segurança contaram com o auxílio de cães farejadores no intuito de identificar materiais ilícitos O saldo era o esperado, não foi encontrado nada de ilícito, nada de material de aparelho celular Bem como sua identificação, então um saldo positivo Tendo em vista nós termos hoje um equipamento de busca e um efetivo preparado para identificar e fiscalizar a qualquer entrada de ilícito aqui na unidade Nós temos o Boriscan, o sistema de aparelho Raul X, bem como nós fazemos muitas revistas minuciosas diariamente Então isso coíbe a entrada de aparelhos celulares Atualmente, a cadeia pública de Mossoró, juiz Manuel Onofre de Souza, mantém a custódia de 180 apenados Desde que o equipamento recebeu melhorias em sua estrutura, o diretor afirma que nenhum registro de entrada de aparelho eletrônico ou droga é registrado no local Mesmo tendo esses equipamentos, ainda há registro de pessoas tentando adentrar em época de visita, período de visita com algum tipo de aparelho eletrônico? Não, depois que a gente adquiriu os equipamentos, depois que os policiais passaram por um período de adaptação com a nova tecnologia Nós não tivemos mais nenhum indício ou tentativa de entrar de aparelho celular no presídio